Tenho barcos Tenho navios no mar Tenho amor ali de fronte E não lhe posso consumar Tenho amor ali de fronte Não lhe posso consolar Já fui mar Já fui navio Já fui moço Já sou homem Só me falta ser mulher Só me falta ser mulher Só me falta ser mulher Já fui moço Já sou homem Já fui chão do Pasquale Já fui moço Já sou homem Já fui chão do Pasquale Já fui chão do Pasquale Muito obrigado.